Boa tarde, sejam todos bem-vindos, amados irmãos. Daqui a pouco nós vamos estar começando nossa live, às cinco horas da tarde. Hoje nós vamos estar com um bate-papo, com um convidado. E hoje nós vamos estar partilhando também os frutos da carne e os frutos do Espírito. O combate entre a carne e o Espírito. Nós vamos ter testemunho, nós vamos ter também uma oração poderosa de renúncia do pecado no final da nossa live. Então, você que está chegando, seja bem-vindo. Vá compartilhando aí essa live com seus amigos. Vai ser assim um bate-papo muito maravilhoso, com testemunho, com oração de poder e com a partilha da palavra. Um bate-papo da palavra de Deus. O tema é os frutos da carne e os frutos do Espírito. O combate que há entre a carne e o Espírito. Sejam bem-vindos. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Vamos já estar convidando aqui o nosso convidado especial, que é o João Lucas. O João Lucas é ministro de oração de cura e libertação na renovação carismática. E ele também é coordenador de um grupo da renovação Cristo é Vida, que fica lá na capela de Santo Expedito. Que funciona aos sábados, atualmente não está funcionando por conta da pandemia. Mas logo, logo que cessar essa pandemia, nós vamos voltar às nossas atividades normais nos grupos de orações da renovação carismática católica. Quem sou eu? Meu nome é Beatriz Silveira. Estou aqui no meu canal do Instagram pessoal, fazendo essa live. Mas eu tenho canais de evangelização. Eu projeto Missão Filhos da Mãe da Misericórdia. Que nós lá partilhamos a palavra, levamos conteúdos católicos através da espiritualidade mariana. Eu sou consagrada pelo método de São Luís de Bion de Mofó, por Nossa Senhora. Sou também ministra da palavra e também eu sou pregadora da renovação carismática católica. Vou chamar aqui o nosso convidado. O João Lucas ainda não está online. Vamos esperar aqui o João Lucas. Para você acompanhar essa live, nós vamos estar partilhando a palavra de Deus em Romanos. Você que gosta de acompanhar, gosta de ler. Nós vamos estar em Romanos, partilhando Romanos 8, 7 e 8, alguns versículos. Vamos estar partilhando também Gálatas. Gálatas, os frutos da carne e os frutos do Espírito. Que é Gálatas 5, a partir do versículo 19. Gálatas 5, a partir do versículo 19. Deixa eu ver aqui se o João Lucas já entrou. A live está marcado para 5 horas, o João Lucas está entrando 5 horas. A gente entra sempre um pouquinho a mais para que a gente possa aqui ajustar toda a conexão, não ter nenhum tipo de problema no som. Vocês estão me escutando bem? Você que está aí, Ângela, seja bem-vinda. Ana Paula, seja bem-vinda. Atrativa Fashion, seja bem-vindo. Coloque aí se o som está bom, se a imagem está boa. Coloque aí para a gente. Compartilhe aí para a gente ver se precisa ajustar alguma coisa. Som ou imagem, tá bom? Então vamos, desde já, né? A Ângela é a intercessora da renovação carismática católica. Eu peço a ela que já possa estar intercedendo por esse momento. É um momento de partilha da palavra, um momento de testemunho de conversão. Um momento muito forte e que nosso Senhor Jesus Cristo, ele possa estar abençoando aqui o nosso momento de partilha. Sempre que há a palavra de Deus, evangelização, um testemunho, uma oração em si, existe um grande combate entre o céu e o inferno, né? Os anjos e os demônios. Então, peço a vocês que estejam aí, estejam em um clima de oração, né? Essa live é uma live de evangelização, uma live para trazer esclarecimentos espirituais para as nossas vidas, né? Principalmente nesse tempo que nós estamos passando, um tempo tão difícil, que a gente precisa fortalecer a nossa fé, que a gente precisa buscar conhecimento da palavra de Deus. Então, o intuito, meu, Beatriz Silveira, de Maria, com o projeto que nós temos de evangelização, Filhos da Mãe da Misericórdia, o nosso intuito é esse, é evangelizar, tá certo? Então, vamos só esperar mais um pouquinho, que o João Lucas deve estar entrando, já é 16 horas e 59, ele já deve estar entrando na nossa live, para a gente poder começar o nosso conteúdo. Enquanto isso, nós vamos aqui estar rezando a Ave Maria, Pai Nosso, já pedindo as bênçãos de Deus para a nossa live de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisaram da vossa misericórdia. Santa Mãe de Deus, derramai sobre nós e a humanidade inteira as graças eficazes das vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me guarda, me rege, me governa e me ilumina. Betinha, seja bem-vinda à nossa live de hoje. Nós vamos estar aqui partilhando conteúdos da Palavra de Deus, vamos estar com um bate-papo com o convidado, vamos estar falando sobre o combate que existe entre a carne e o Espírito, vamos estar falando também do testemunho do nosso convidado, João Lucas, depois no final nós vamos ter uma oração poderosa de renúncia do pecado. Então vocês que já estão aí conosco, seja bem-vindo, nós estamos só aguardando aqui o João Lucas entrar para que a gente possa começar a nossa live, tá bom? Só mais um pouquinho, nós vamos já estar começando. Vamos fazer aqui uma oração antes de começar. Vamos fazer aqui uma oração antes de começar. Enquanto o João Lucas está chegando, vamos estar fazendo uma oração aqui pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que ela possa nos cobrir com o seu manto sagrado, enviando os seus anjos para estar combatendo um bom combate conosco e nos proteja das astúcias do inimigo. Estamos aguardando aqui o João Lucas entrar para que a gente possa chamá-lo para a nossa live. a gente está partilhando a palavra de Deus. Opa! Seja bem-vindo, João Lucas. Vou já lhe chamar aqui, amado. Estamos aguardando aqui a conexão com o João Lucas. Vira o celular assim, amado, em pé. Você está deitado. Pode ser do celularzinho em pé. Isso! Enquanto o João Lucas se prepara aí, eu vou fazer aqui uma oração da Rainha Augusta, que a gente vai começar com a oração poderosa já, com o irmão. Seja bem-vindo, João Lucas. Seja bem-vindo a todos vocês que estão aí conosco nessa live maravilhosa. Meus amados irmãos, a nossa live, ela é uma partilha, ela é um bate-papo da palavra de Deus. Nós vamos estar partilhando aqui Gálatas 5, a partir do versículo 19, onde fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Nós vamos estar exatamente falando sobre esse combate espiritual da carne e do Espírito. E nós vamos estar também falando sobre Romanos 8. Você que gosta de acompanhar pegando a sua Bíblia, Romanos 8, a partir do versículo 1. E nós também vamos fazer uma citaçãozinha aqui do Catecismo, que é necessário, que fala também do pecado e das virtudes. E hoje nós vamos ter o testemunho especial do João Lucas. Já, já, nós vamos saber quem é o João Lucas, tá bom? Então, fique ligadinho aí, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, clique aí no aviãozinho e mande para os seus amigos para ele vir beber dessa graça de hoje. Então, João Lucas, a gente pode já dar início, né? Nós prometemos começar às cinco horas, né? Dezessete horas. Então, vamos já dar início. Vou primeiro me apresentar para vocês que estão chegando agora. Meu nome é Beatriz Silveira de Maria. Eu sou consagrada à Nossa Senhora pelo método de São Luís Guilhão de Mofó. E eu tenho um projeto de evangelização. Missão Filhos da Mãe da Misericórdia. Esse projeto, ele leva a evangelização através de vias de Nossa Senhora. Nós temos um canal no YouTube, temos um canal no Facebook e no Instagram eu tenho o meu canal pessoal, que é esse que eu estou transmitindo essa live para vocês, tá bom? Mas essa missão não é da Beatriz, essa missão é do Filhos da Mãe da Misericórdia. Misericórdia, estou aqui apenas no canal pessoal, porque nós ainda não temos o canal no YouTube. E nós estamos aqui, meus amados irmãos, no intuito de evangelizar. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Nós vamos estar falando do que nós acreditamos e o que nós vivemos, tá bom? Por que eu estou falando isso? Devido a estar já postando muitos vídeos, fazendo também um projeto muito maravilhoso, que é Bíblia na Prática, tem muitos comentários já de evangélicos combatendo a nossa doutrina. Aí eu falo, você evangélico é bem-vindo, mas aqui nós não vamos estar discutindo doutrina, nós não vamos estar respondendo, nós não vamos estar batendo boca, aqui é conteúdo católico. Se você quiser ficar no nosso conteúdo, seja bem-vindo. Mas nós não estamos aqui para discutir doutrina, nem bater boca. Amém? Então, João Lucas, antes da gente começar, eu queria que você fizesse a sua saudação, depois a gente faz a oração inicial e você faz a sua apresentação, tá bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. Me chamo João Lucas, todos me conhecem como João Lucas, filho de Maria. Também sou consagrado a Nossa Senhora, comércio de São Grilhão, São Grilhão de Monfort. E nós estamos aqui, convidados por Deus, primeiramente, e pela irmã criada de Deus. Tenho 22 anos, faço parte da inovação carismática há menos de sete anos, mais de sete anos. Sou coordenador de grupo de oração. Estamos hoje também no Ministério de Oração, Porcura e Libertação, dando esse apoio em oração, através do poder do Espírito Santo. Estamos aqui para falar um pouco desse conteúdo que nós iremos falar hoje, que nós deu isso no Espírito Santo, para estarmos aqui para falar desse tema, que é obras da carne e fruto do Espírito Santo. Vai ser maravilhoso, espero que vocês compartilhem, meus irmãos, que nós iremos experimentar na graça do Senhor, através de toda essa conversa, de toda essa partilha que nós teremos aqui, do momento de oração que nós também vamos ter. Então compartilhem, não deixem de evangelizar, evangelize através desse aviãozinho, né? Salva almas, né? Então, compartilhem, através desse aviãozinho. Amém? Amém. Pois, João Lucas, vamos já preparar o nosso coração, né? Eu peço você, amado irmão, você está na live conosco, peço mais uma vez que compartilhe essa live para mais pessoas beberem dessa graça e nós vamos já preparar o nosso coração. O João Lucas, como ministro de oração por puro e libertação, ele vai iniciar fazendo uma oração de entrega, né? Pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que ele possa abençoar a todos nós que estamos aqui juntos, unidos num só coração através dessa live, que Nossa Senhora com seus anjos possa habitar aqui no meio de nós e possa combater todo o mal. Com você, João Lucas. Então, vamos iniciar com todo momento de oração, todo momento de grupo, todo momento de reunião, a gente inicia. Vamos iniciar planando a trindade santa. Pelo sinal da Santa Cruz, do grande Deus nosso Senhor, dos nossos filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim, Espírito Santo, preencher os corações dos vossos filhos e acendei-lhes o povo do vosso amor e até o Senhor do vosso Espírito, que tudo será criado. Eu amarei a nossa presença, florei. Ó Deus, que brinde os corações dos vossos filhos, para o Espírito Santo, que eu preenchei que o Senhor retomou todas as coisas, que o Senhor é lindo e mesmo Espírito, que o Senhor tem o tempo de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abre-se os meus lábios, a minha boca adencerá o vosso louco. E, ó Deus, de nos auxílio, Senhor, para fechar e socorrer o Senhor. Glória ao Pai, ao Pai, do Espírito Santo, glória ao Pai, agora, Senhor. Amém. Nesse momento, meu irmão, você possa colocar a mão no seu coração, fechar seus olhos, esse momento que nós teremos é um momento de intimidade com o Senhor e nós precisamos ter essa grande e maravilhosa intimidade com Deus. E que nesse momento nós possamos deixar que o nosso coração se abra, se abra para essa grandeza que hoje será manifestada em nosso mundo. Seu Deus, nós queremos neste momento, Pai, neste momento, ocupar o Teu Santo porque Tu és digno e orgulho e toda adoração. Nós queremos exaltar o Teu Santo porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso soberano, Deus. Por isso, louvamos e te adoramos e glorificamos no mais alto dos céus. e assim também, Pai, nesse momento, nesse momento, nós queremos Te entregar, Jesus. Todo esse momento que nós iremos partilhar da Tua Palavra, nós iremos falar de todo esse tema escolhido para esse momento, nós queremos Te entregar, Jesus, em Tuas mãos. Consagando todo o nosso ser a minha vida, a vida da Beatriz, a vida dos participantes que vão estar à escuta neste momento desta partilha que nós estaremos aqui hoje, nesse momento, conversando sobre esse tema. Seu Deus, eu consagro em Teu Santo nome, em Teu Santo poder, ao Teu precioso no sangue, todas as pessoas, mas todos os jovens, todos os adultos, os ancianos, colocando cada um deles na Tua proteção, dizendo que o Teu poder possa reinar sobre Ele, que os pensamentos deles agora, não possam ser vãos, não possam ser enganados, pensamentos mudados e sentidos em mim, mas sim, pensamentos voltados para Ti. Esses momentos ouvidos de cada um deles que tenham atentos à Tua Palavra, atentos para que a Tua vontade seja ouvida na vontade da vida de cada um deles. Esse momento, colocando, pegando cada um deles em Tuas mãos. Amém, São Jesus. Estamos reunidos na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. João Lucas, o som está bom aí? Eu estou escutando bem. Está bem? Estou. Estou escutando bem. pronto, assim, o Instagram, ele tem uma hora de duração. Por acaso, se a nossa live cair, a gente vai reconectar de novo, está bom? Porque a gente tem bastante conteúdo, a gente vai procurar aqui controlar o máximo. Mas, se a nossa live cair, a gente tem que reconectar para retomar, está certo? Está bom? Porque a gente vai ter testemunho, a gente vai procurar aqui fazer de uma forma que a gente não leve muito tempo em cada tema para que a gente possa concluir em uma hora. Está certo? Então, meus amados irmãos, vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. A Jane, a Yolanda, Yolete, todos os irmãos que já estão aí, compartilhe, toque aí no aviãozinho, mande aí para os amigos. Está certo? Então, nós fizemos a nossa oração, o nosso tema de hoje é os frutos da carne, os frutos do Espírito. Nós vamos estar falando sobre esse combate espiritual entre a carne e o Espírito. Nós vamos ter o testemunho do João Lucas, como que o João Lucas renunciou às práticas da carne, o pecado que ele vivia, o pecado mortal que ele vivia, como que ele conseguiu renunciar e hoje viver os frutos do Espírito, como é um consagrado da renovação, ele é um ministro de oração por cura e libertação, ele é um coordenador de grupo de oração, então, assim, a vida dele mudou tremendamente, ele vai estar partilhando aqui conosco como ele conseguiu fazer que o Espírito, que os frutos do Espírito sobrepostos aos frutos da carne, como foi que ele conseguiu renunciar os frutos da carne, os frutos da carne, principalmente, os pecados mortais, porque pecadores nós somos, meus amados, todos nós somos pecadores e pecamos todos os dias, nós estamos falando aqui daquele pecado que rompe a nossa intimidade com Deus, o pecado mortal, é esse que rompe totalmente a nossa intimidade com Deus, então, assim, para começarmos, João Lucas, eu queria que você nos falasse o que que você entende por pecado, o que que você pode falar para a gente, para a gente, antes de iniciar com a palavra, porque não vai ser uma pregação, nós vamos estar partilhando, conversando sobre a Gálatas 5,19, a partir do versículo 19, o que que você entende por pecado? Fala para nós aí, você como um jovem, que experimentou esse lado obscuro de tantas dificuldades no pecado mortal, o que que você diz para a gente, o que é o pecado? Irmãos, a questão do pecado hoje em si, para nós, é algo de afastamento da intimidade com Deus, quando nós falamos em pecado, nós falamos em geral, de todos os pecados, como nós falamos, não tem pecado, tamanho de pecado, pecadinho, pecado, pecadão, não temos isso, é o meio, é pecado, acabou, como a Bíblia falou, nós somos pecadores, nós jovens, estou falando como jovem, nós temos, nós temos, não há uma brecha, podemos dizer assim, uma brecha, por conta que, por conta que a juventude é muito, podemos dizer, frágil, em questão do que o mundo oferece, entre aspas, hoje, a minha vida mudou, mudou totalmente, da vida que eu vivia, uma vida totalmente descontrolada, do pecado, hoje, torno a dizer que a minha vida totalmente mudou, não deixei, como você falou, nós somos pecadores, nós cometemos pecado o outro dia, a visão do pecado para mim, é uma distanciação, do ser humano, entre Deus, fica o pecado do meio e Deus longe do ser humano, quem se distancia não é Deus, é o ser humano, então, o meu pecado, o meu pecado, como eu digo para muitas pessoas, esse meu pecado me distancia de Deus, me tira a minha intimidade e a amizade com Deus, para viver uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente voltada para o mundo, hoje, o mundo, que eu digo, o mundo de prostituição, vida de pecado, vida que o mundo está aí hoje, isso tudo, as outras, como a gente está falando desse tema de hoje, então, o pecado, para mim, me tirou muitas das vezes e hoje, praticamente, a gente tem que lutar contra esse pecado, dia após dia, para que assim a gente não possa voltar a essa vida de pecado contínuo, porque a pessoa que vive de pecado contínuo, ela está distante de Deus, mas Deus não deixou de olhar por ela, é isso, temos que entender isso, que nós, seres humanos, quando nós pecamos, nos afastamos de Deus, por conta própria, porque a sua liberdade, Deus te deu, mas ele te deu a liberdade de escolher o bem e o mal, se nós escolhemos a viver o mal, nos distanciamos do bem, quem é o bem é Deus, então, nós precisamos reconhecer isso em nós, nós somos pecadores, sim, mas o pecado não distancia, então, eu preciso rever esta situação na minha vida, será que ainda necessito desse pecado na minha vida? Não, porque eu preciso buscar a Deus, como falava, a gente pode até falar um pouco aqui nisso, o Jerônimo, na carta ao veneno, que fala da nada presente ao veneno Jesus, e ele Senhor, o que é que eu vou te dar de presente? E ele oferecia aquilo que ele bem pedia, que vinha ao coração dele, falou tudo que precisava falar, que você queria dar isso, aquilo, mas Jesus só pediu uma coisa a ele, que foi o pecado, e que nós precisamos dar todo dia o nosso pecado a Jesus, é o melhor presente para Deus, é o nosso pecado, porque assim nós estaremos livres do pecado, então o pecado é isso, meus irmãos, um distanciamento da intimidade com o Senhor, onde nós falamos, uma palavra, né Lucas, fala, em Romanos, fala que o salário do pecado é a morte, e a decisão de Deus é a vida eterna em Cristo, ou seja, no Senhor, então assim, o pecado ele é a morte, morte de quem? Porque muitas vezes as pessoas que não tem conhecimento da palavra, dizem, mas morte, o pecado é tão saboroso, é enganador e saboroso, a morte que nós estamos falando aqui, a morte para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, então o pecado nos rompe da graça de Deus, não é isso? é quando a gente fala, eu vou pegar um, hoje, atualmente, ele já faleceu, nosso dombispo, é, Dom Henrique Soares, né, ele dizia que a morte, né, nós não precisamos ter medo da morte, por que nós não precisamos ter medo da morte? se nós estamos com Cristo, nós teremos a vida eterna, já a morte no pecado, nós teremos a outra situação, nós não queremos ir, então, é isso, quando vem, né, como falou aí na palavra de Romanos, o salário do pecado é a morte, é isso, o pecado leva a uma morte dolorosa, dolorosa, o andor, o pecado me faz ter uma morte dolorosa, que não me dá paz, não me dá, é, o alívio do corpo e da alma, é uma morte que te leva para o local que ninguém quer ir, que nos leva para o local que a gente, ninguém quer ir, que é o inferno, é isso, essa é a realidade, o salário do pecado nos leva a dar um inferno, já o gosto do corpo do Espírito Santo, daquele que vive, né, as vontades do Espírito Santo, nos leva a pátria excelente ao céu, então, é isso, quando nós desejamos o céu através do Espírito Santo, nós iremos para lá, agora, quando nós pode dizer, você falou, você falou das obras do Espírito Santo, né, mas o que é? Fale claramente o que são as obras do Espírito Santo, para que as pessoas que estão aí fora, estão nos assistindo do outro lado, pela live, entendam, o que é as obras do Espírito Santo, porque as obras do Espírito Santo não fica muito, né, o pecado, inclusive nós vamos já já entrar aqui na palavra, que a gente, no Catecismo da Igreja Católica, a gente vai deixar muito claro o que é o pecado, o que é as obras do Espírito Santo. Nós falamos das obras do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo, né, que vem dado por eles através dos dons, né, através dos dons, né, ele vem através de nós esses frutos, podemos dizer que virtudes, né, meras virtudes para nós, né, então, assim, os frutos do Espírito Santo servem para quê? para nos levar a ter mais santidade em nossa vida. É isso que nós precisamos das virtudes, as virtudes salvagais, cardeais, enfim, nós precisamos dessas virtudes, principalmente dessas virtudes que o Espírito Santo de Deus nos dá. Verdade. Nós iremos falar a palavra de Deus. Então, ele nos leva para santificar a nossa vida, nosso corpo, a nossa alma. E não só nós, e sim aqueles que estão próximos de nós. Porque é isso que o Senhor nos pede. Se nós conhecemos o Espírito, o Espírito Santo deve ser conhecido por outras pessoas. Da mesma forma, essas virtudes, da mesma forma que cada palavra é que está lá escrita. Caridade, alegria, paz. A gente já está colocando aqui amor, mansidão, paz, né? Isso, e tudo isso, meus irmãos, nos leva a uma prática de santidade. E, meu amado irmão, para a gente entrar na palavra, Paulo, ele fala aqui no capítulo 7 e no capítulo 8 de Romanos, esse combate espiritual. Ele diz assim, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Lá no versículo 19 de Romanos 8. Então, assim, nós percebemos, se você lê aqui a palavra de Deus, na íntegra, Paulo fala de um combate tremendo. que nós travamos, né? Porque nós temos o pecado original. Todo ser humano, ele tem um pecado original através do pecado da desobediência de Adão e Eva. E nos foi enviado Jesus Cristo para nos libertar do pecado, nos tirar da morte, do inferno. Então, Jesus Cristo morreu na cruz e nos libertou do pecado. E as práticas dessa liberdade em Cristo, nós fazemos através das obras do Espírito Santo, né? Que são os frutos e as virtudes, certo? E essas virtudes e esses frutos, quando você tem esse encontro pessoal com Jesus, você tem uma transformação de vida, mas essa transformação de vida, ela é uma transformação de vida contínua. Você vai tomando consciência, você vai sendo impactado pelas graças do Espírito Santo na sua vida e você vai deixando, travando essa luta diária entre a carne, né? A vontade da carne que é inerente ao ser humano e a vontade do Espírito, né? Porque nós somos Espírito e alma e corpo, né? Então, existe esse combate espiritual dentro de nós, né? E Paulo fala assim, em Romanos 8, a partir do versículo 2, pra que a gente possa realmente entender aqui a profundidade dessa palavra. A lei do Espírito da vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado da morte. Lá pro versículo 5, os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte. A morte que nós já falamos, né? A morte pra graça de Deus. A morte pra o céu, pro reino de Deus. Enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Olha que coisa linda. Nós que procuramos viver no Espírito, nós temos a vida eterna e a paz, a paz de Espírito. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. e aqui no versículo, no capítulo 7, Paulo vai falar muito assim com relação a esse combate espiritual, né? E Paulo travava esse combate espiritual e ele, aqui em Romanos, ele estava falando pra os filhos que ele evangelizava, Pra questão do combate espiritual. E aqui no capítulo 8, nos fala, né, já do Espírito da vida, o Espírito da a vida, ou seja, o Espírito Santo, os frutos do Espírito nos dá a vida, nos dá a vida eterna. Eu quero ler também aqui, lá no versículo 10 do capítulo 8, ele diz assim, Ora, se Cristo está em nós, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, ele ressuscitou Jesus dos mortos, também dará a vida aos nossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em nós. De fato, se vivermos segundo a carne, há vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificais as obras da carne, vivereis, pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, não recebertes um Espírito de escravidão para viveres ainda no temor, mas recebertes o Espírito de adoção pelo qual chamamos Abba Pai, o Espírito mesmo da testemunha ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Paulo diz aqui que nós, através de Jesus Cristo, nós ganhamos a liberdade de filhos de Deus. Então, nós, através do Jesus Cristo, que nos traz os dons do Espírito Santo, nós temos que mortificar a nossa vontade carnal, nossa vontade carnal e cultivar na nossa vida os dons do Espírito Santo. agora, como o Paulo fala lá no começo do versículo 8, do capítulo 8, a questão do combate espiritual. Existe esse combate espiritual constante. Aí, eu queria lhe perguntar, meu irmão, como é que podemos viver, como é que podemos combater as obras da carne e viver os frutos do Espírito Santo na nossa vida? você como jovem, o que você diz aqui hoje para os jovens que estão aqui? Hoje, hoje, para esse combate, tem uma frase aqui, você falou até da Santa, Santa Catarina de Sena, eu vou colocar aqui, para que a gente medite essa pergunta, ela diz assim, hoje, é a vez dela, a minha será minha. Mas, olha o que a Santa fala, Santa Catarina ensina, a menos que me sustente a graça divina. O que que ela quis falar dessa, a menos que me sustente a graça divina? É permanecer na graça através das práticas espirituais. se você tem uma facilidade, aliás, um pecado que te tormenta, você necessita de um discernimento, aliás, ter o próprio discernimento na sua vida, se preparar em oração, se preparar no jejum, se preparar na Santa Missa, que é a Eucaristia, ter as suas práticas de orações. Por quê? Porque nós precisamos combater. E é através de orações que nós precisamos combater. Tudo aquilo que vem a nos derrubar. O pecado, o pecado é preciso fugir das obras da carne. Vem tentações sexuais, você precisa fugir das tentações sexuais. Como? Senhor, afasta de mim. Ore, irmão. A juventude de ouro. Renúncia, né? Renúncia, né? Isso. A questão de hoje do jovem é, muitas vezes, ser influenciado e não deve estar acontecendo. Não são jovens, a maioria das pessoas são influenciados e isso necessita de uma renúncia, como pode dizer, uma renúncia sincera, uma renúncia verdadeira para que assim o pecado, essa obra da carne não torne mais em atormentado. Porque assim eu vou sempre estar remoendo mesmo o pecado. É a mesma coisa que você ir numa confissão e não confessar, fazer uma confissão sincera, uma confissão bem feita, um arrependimento, uma constrição verdadeira diante de um sacerdote e diante de Deus. porque ali você vai voltar novamente a renúncia. Você vai viver aquela mesma situação que te perturba, que te traz angústia muitas vezes no teu coração que isso traz porque você é servo de Deus, você que está no combate, quando nós pecamos nós sentimos falta da graça. É isso. Um dia nós estávamos conversando sobre a intercessão dos anjos. E falando um pouco dessa situação, não fugindo do tema, você diz assim, que quando nós estamos em pecado mortal, nós se afastamos do nosso sonho e da guarda. Não foi isso? Então, para que isso não aconteça, para que isso não aconteça, se os olhos da carne não chegar e retirar essa graça santificante, a graça santificante da minha vida eu preciso lutar, lutar com as armas que eu tenho. Hoje é a oração, hoje é o rosário, hoje é a oração. Ah, mas não tenho como ir com a igreja adorar a sua casa. A irmã está perguntando aqui, a Jânia, e agora, sem confissão, como combater a irmã? Aí, meu irmão, esse é o momento, esse é o momento da mortificação verdadeira. porque a confissão ela te leva a um arrependimento dos teus pecados, mas aí nós temos que buscar a mortificação desses pecados em nós, em nós, porque ele está em nós. Enquanto esses pecados não morrem dentro de nós e serem mandados fora, como eu falei, de uma renúncia verdadeira, renunciar a cor inteira, é como largar, a renúncia é largar, jogar fora, se desvincular dessas vontades carnais. Ah, Jânia, eu tenho muita vontade de fazer isso, aquilo que é pecado. E isso é necessário a renúncia. E é você que tem que renunciar. Você precisa colocar na sua cabeça que Deus te deu uma inteligência, Deus te deu dor de sabedoria, Deus te deu o Espírito Santo para ser conduzido. Mas aí tem outra pergunta, mas se a pessoa não é conduzida pelo Espírito Santo que vive nessa situação de pecado, aí entramos nessa situação da evangelização, fazendo com que essa pessoa consiga conhecer esse Espírito Santo. Você chegou num ponto aí que eu tinha até reservado aqui uma pergunta para você. hoje você está falando dessa forma porque você passou por um processo de conversão. Isso. Quando você ainda não tinha passado por esse processo de conversão, você tinha noção do que você estava fazendo? Era pecado mortal que você poderia perder o céu? Me diga aí, você sempre teve essa convicção do que você estava fazendo se era pecado? Porque, meu amado irmão, hoje o mundo oferece tantas coisas para nós, principalmente para os jovens, e ele nos faz pensar que é besteira. Ah, eu faço isso, é besteira, não é pecado. Eu faço aquilo, não, isso aqui não é pecado, é besteira. Ah, vocês falam muito que tudo é pecado. O inimigo, através das... que ele nos oferece no mundo, as atrações do mundo, ele nos oferece para que a gente comece a pensar que tudo é normal. E quando o jovem, o jovem mesmo, estamos afastados dessa evangelização, dessa experiência com Deus, nós não pensamos assim. Pode completar aí. Beatriz, a minha questão de consciência, como eu falei, Deus te deu a liberdade de consciência e raciocínio. Ele te deu a liberdade, que é o link da vida. Eu tenho a consciência hoje, hoje, mas naquele tempo, para mim, era normal, porque quem conhece, eu vivi na Umbanda, vivi, homossexualismo, contentei na minha vida, então eu tive uma vida afetiva, sexual ativa, então assim, eu não tinha consciência, eu fui conhecer, eu fui despertar, vontade através do Espírito Santo que foi me revelando, porque quando nós temos um contato com o Espírito Santo, como aconteceu em São Paulo, as islâmicas pariram, você está entendendo? O Senhor nos dá o raciocínio, mas nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele também nos conduz a conhecer a real verdadeira, a real consequência dos pecados, porque eu estava no local caminhoso, eu estava pecando, eu estava naquele momento ali, me entregando inteiramente ao culto, ao inimigo, então, você não tinha essa consciência do que era pecado ou não, não é? Do que era o Espírito Santo, os donos do Espírito. Isso, eu não tinha essa consciência, foi a partir então que eu comecei a ir a catequese, através de formações do Cássio, do catequista, através do grupo de oração, de um corpo batizado pelo Espírito Santo, através da revelação do Espírito, eu fui com ele. Hoje, é bom salientar a importância da evangelização, a importância dessas lives que nós fazemos. Nós estamos trazendo aqui um conteúdo de informação, a importância de hoje nós, pregadores, padres, anunciadores da palavra, falar abertamente, nós não podemos mais tapar o sol com a peneira, nós temos que falar abertamente para os nossos amados irmãos, o que é, o que é certo, o que é errado, segundo a palavra de Deus. Nós não estamos falando nada aqui da minha concepção, nem da sua concepção, está na palavra, no catecismo da Igreja Católica, nós já vamos chegar lá. E assim, a questão do Espírito, a palavra diz assim, pelo Espírito mortificar as obras da carne, que ele venha auxiliar a nossa fraqueza. Precisamos entender o que é o pecado mortal que nós já vamos falar. E a irmã, aqui ela faz uma pergunta, e como fazer uma mortificação? responde aí para ela. Eu falo muito, eu não falo tanto do jejum, porque o jejum é uma própria, eu tenho como oração, contemplação, durante todo o tempo que eu estou ali de oração, jejum, mas, eu sempre faço aquela, não é obrigação, mas sim uma luta, uma luta diária. o que é a mortificação? É você lutar todos os dias contra a sua carne, buscar aquela luta, você é um soldado, você tem as armas. Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, vai lhe mostrar quais armas nós necessitamos. e aí, na Jania, eu falo muito na questão da mortificação, que eu tive que passar que, em reconciliação com Deus, eu tive experiências que eu nunca tive com o Espírito Santo. A mortificação não te traz somente um espelho, podemos dizer, a pessoa que vê uma pessoa lutando pela santidade, buscando a mortificação, avivando a tristeza. Não, a mortificação não traz tristeza. A mortificação da carne traz alívio, que traz paz, está entendendo? Porque aí você vai ter o quê? Um alívio, aquele peso. Então, você deve lutar, Jania. essa mortificação é uma luta diária. É uma luta você dentro de si. Como a Ania falou, a nossa carne, a nossa carne é... ... ... ... ... ... Deseja o pecado. Mas essa mesma carne, essa mesma carne precisa ser revigorada pelo Espírito. E como falou, a mortificação pelo Espírito é essa mortificação. É o Espírito. E quando a gente mortifica, irmão, a nossa carne, o Espírito, ele vem em socorro. Vem em socorro. Por que que nós caímos? Você pode até dizer, sabe, Beatriz, tu é santinha? Não. Eu tenho combates tremendos, tremendos contra a minha carne. Tem combates tremendos. mas assim, quando você está no Espírito, quando você se decide a se mortificar, você ora mais. Você vai estar mais em contato com a palavra de Deus. É dignidade. Você vai estar mais em contato com os dons espirituais. Então, ele vai te fortalecer. Você vai querer começar a beber das coisas do céu e não das coisas da carne. Então, esse combate espiritual, ele precisa também partir de uma decisão, de um propósito. Sabe? É um propósito que eu tenho. Eu tenho esse pecado aqui, eu vou mortificar ele. E era assim que os santos faziam. Era assim que os santos faziam. Inclusive, tem relatos de santos que ele se jogava até em Espinheiro, se eu não me engano, São Francisco. São Francisco que jogava a mancavelha e ficava lá horas e horas se mortificando em oração, como a gente perguntou. Oração é uma mortificação. É uma mortificação. É uma mortificação. A oração, o jejum, a permitência que você faz é uma mortificação. É uma mortificação. Porque é assim, como a Bia falou, nós que necessitamos da graça, precisamos lutar para permanecer nessa graça, que é o amor de Deus, para que assim iremos para o céu. Jesus, Jesus é santo, Jesus veio, mas ele teve que passar pela dor da cruz. Ele se renunciou por si próprio ele era caro. Ele sentiu medo, ele renunciou ao medo. Então, qual a mortificação que ele teve que realizar na vida dele? Ele dá exemplos para nós. O jejum, os 40 dias, ele teve que mortificar, mas ali foi uma restauração a ação espiritual na vida dele. Ele dá exemplos humanos para nós que nós temos consciência. Irmãos, falo novamente, nós temos uma inteligência, uma consciência, um raciocínio que nos faz ligar a Deus. Por quê? Aí eu ponho um raciocínio, se eu for para ali, onde está aquele cachorro, aquele cachorro vai me morrer. Então, eu preciso voltar. É a mesma coisa o pecado. É a mesma coisa o pecado. Se você se aproximar do pecado, ou se você deixar o pecado se aproximar de você, você vai ser mordido, você vai ser contaminado por esse pecado. E aí, onde chega a mortificação. Para esse pecado não chegar, você precisa intensificar as suas orações, você precisa intensificar o jejum, você precisa... As fráticas espirituais, né? As fráticas espirituais que nós conhecemos. É simples, mas que é simples, como a Beatriz falou. É uma decisão, é um objetivo. Qual é o objetivo da sua mortificação hoje? É a santidade. É a luta pela santidade. É a luta pela minha saúde, pela libertação. É um objetivo. É uma decisão sua. Meu irmão, é uma coisa assim que eu passei e que passo, né? todos nós passamos. Quando nós nos deixamos esfriar espiritualmente, quando nós caímos na tibieza espiritual, logo a gente já tem os olhos para as coisas da carne. Por que que nós caímos? Porque nós tiramos o olhar de Cristo e voltamos a comer lavagem de porcos, como diz na parábola do filho pródigo. então, por que que nós caímos? Porque nós esfriamos na nossa oração pessoal, nós esfriamos nas práticas espirituais, porque quando a gente está fortalecido na oração, você não pensa em pecado, meu irmão. Você só pensa em pecado se você tiver frio espiritualmente. Frio espiritualmente, você vai pensar, vem as vontades carnais, vem as lembranças que você experimentou, vem até em sonhos, até em sonhos, o inimigo é tão imundo que até em sonhos ele coloca na sua cabeça. Então, a mortificação são as práticas espirituais, a gente não deve jamais esfriar nas práticas espirituais. Eu queria que você que estivesse aí, meu amigo e irmão, pegasse lá em Gálatas, porque o tempo está passando, pegasse lá em Gálatas 5, a partir do versículo 19. Uma coisa aqui que Gálatas ele nos dá um esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas elas não têm noção do que é o pecado. Tem pessoas que dizem assim, ah, eu não roubo, eu não mato, eu não tenho pecado. Mas aqui em Gálatas ele é muito claro com relação aos pecados. Pecado não é só roubar e matar, não. Aqui fala muito claro. Vamos lá ler a palavra para que a gente possa conversar sobre ela. Lá em Gálatas 19, 5, 19, vou começar do 16. Diga-me, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfaçais os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito e estes aos da carne, pois são contrários uns dos outros. É por isso que não fazeis o que querieis. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito não estáis sobre a lei, a lei da carne aqui que fala, né? Ora, as obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria. Essa idolatria aqui, meu irmão, muita gente fala de idolatria de imagem. A idolatria de imagem é aquela que você tira Deus do centro e idolatra aquela imagem, aquela pessoa. e essa idolatria ela é também de dinheiro. Hoje, muita gente faz a idolatria do dinheiro, do poder, isso também é idolatria, viu? Idolatria, supertição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas mais semelhantes. Dessas coisas vos previno. Olha, isso aqui é importantíssimo. Dessas coisas vos previno. Como já vos preveni? Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Está na palavra. Então, o pecado não é só matar, roubar, não. O pecado é o ciúme, porque através do ciúme você comete outros pecados muito grandes, que é, inclusive, o suicídio, a morte, matar outra pessoa, né? A inveja. Olha, quem já disse, quem já coloca na sua cabeça que a inveja é um pecado mortal que pode te tirar do reino do céu? Pode. Muito. Então, é muito importante a gente entender o que é que é pecado. Pode falar, irmão. Essa questão dessas palavras que foram dicas aqui, no Catecismo vai falar muito bem sobre isso, né? No Catecismo ele vai explicar bem o que é os pecados, mas falando o que está na palavra. Como ele diz aqui, dessas coisas eu vos previno. Quando ele diz isso, é porque nós não precisamos disso. nós não precisamos dessas situações na nossa vida. Aquele que é conduzido pelo Espírito Santo. É isso? Aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, nós não precisamos dessas palavras que estão aqui, dessas obras. Porque são pecados que tiram da intimidade com o Senhor que eu falei lá atrás. São pecados que desnegrinam também a imagem do ser humano para com Deus. Vai cair, eu vou conectar de novo, viu? Já deu uma hora. Aí eu vou conectar de novo. Tá certo. Então aí a gente vai entrar no Catecismo da Igreja Católica para a gente ver na íntegra também o que é realmente pecado. Você que está aí conosco, a gente vai conectar novamente, você entre com a gente, tá bom? A gente vai mostrar aqui no Catecismo do Catecismo.